Todo mundo se choca quando ouve que o Brasil processa por qualquer coisa, né? Inclusive, você tá sendo aí processado porque você é brancofóbico. Inclusive, é que você não mandou pra mim. Eu tinha uma abertura pra ele excelente aqui. Você ignorou a minha existência e começou o programa. Não, é que é ao vivo, né? Eu vou chamar Yasmin aqui pra te ensinar como apresenta um programa, tá? Olha o caos começando. É. Mas eu ia... É um dos maiores especialistas em comédia e brancofóbico. Tá? E racista reverso, que é tudo isso que ele é. Não, sério, pessoal. Eu trouxe o álcool gel, não era nem pro Covid, não. Eu não queria falar nada. Não, eu percebi. Comigo foi até um pouco mais de boa. Mas com você que é branco pra cacete... Olha, mas você tem mais cara de playboy que, entendeu? É uma coisa muito branca, entendeu? É uma brancofóbico e racismo reverso. Não tem nada com dinheiro, não, cara. Ah, não tem? Fala pra ele aí. Fala pra ele aí. Fala pra ele se ele não é mais branco porque ele é sócio do clube paulistano. Vai, vamos ver. Se você já me sabe, eu não vou ficar expondo a minha vida pessoal. Vamos falar quem é mais branco. Eu sou de Osasco, cara. É muito mais difícil. Então você é muito mais branco que eu. Não, eu sei. Por favor. Vocês estão vendo a branquitude da alma agora? Vocês estão me medindo isso? O que foi que aconteceu, basicamente, né? Caraca, esse é o sonho do Martin Luther King. Isso está realmente acontecendo, o Dr. King. Não, eu fui processado, cara. Fui processado. E eu vou contar exatamente o que aconteceu. Um cara veio no Facebook tretando comigo, falando umas coisas do tipo... Ah, esse negócio de racismo não existe. É tudo frescura, é tudo mimimi. Aí o cara virou e falou assim... Eu sei disso porque eu nunca sofri racismo e sou preto como você. Beleza. Cliquei na foto do cara e o cara era branco. Mais branco que você. Sabe o cheiro de sapatênis? Realmente. E aí o cara... Só o que eu fiz foi... Eu não ataquei o cara, não humilhei nada. Eu só peguei essa frase dele. Tipo, eu sou preto como você e eu repliquei. Com a legenda de... Eu deveria me ofender? Só isso. Mano, deu 10 comentários. Tipo, isso foi 3 anos atrás. Sabe? E aí eu comecei a fazer stand-up. E aí o cara... Eu comecei a postar mais stand-up e tudo mais. E aí maldita hora que eu fui na casa do Whindersson. Porque eu postei foto e o cara viu... Não do Whindersson especificamente, mas... Ah, tá andando com ventura, com padilha. O pessoal fora do meio da comédia não entende o que é abrir um show, fazer uma abertura. Você não ganha pra isso. Então, é... Ele virou e falou, é, esse moleque dele tá lotando teatro do lado do Whindersson. Tá lotando teatro do lado do Ventura. Vou processar esse cara. E me processou. De verdade, cara. O oportunista, né? Total. E eu perdi. Você perdeu? Perdi. Bizarro isso. Perdi nas duas instâncias. Primeira instância, segunda instância. Mas qual que... Sobre qual a alegação? É, os indivíduos de imagem, júria racial, todas essas coisas, cara. Os indivíduos de imagem, o pessoal, eles já falam que, tipo, já é uma coisa assim que... Já é errado mesmo, entendeu? É, isso que eu ia falar. Os indivíduos de imagem, eu até entendo agora, injúria racial... Mas tava tudo lá, mano, dizendo, mano, o cara, porra, ele escreveu pro juiz o negócio do sapatênis que eu falei, tipo, ele escreveu os negócios, realmente, eu, no momento que eu virei pro cara e falei que, mas você é daltônico, sabe? E tava lá escrito, então ele usou isso como argumento de que eu tava realmente fazendo injúria... Não, palhaçada. Isso aí não era pra ter passado, assim. É, injúria racial não cabe aí nesse negócio em nenhum momento. Não tem injúria racial aí. O cara, ele que veio falar disso, entende? Tipo... Pois é, você não pode citá-lo se ele já citou você, tá ligado? Se ele te provocou. Usamos tudo isso na defesa, mas... Mas, cara, eu perdi e foi uma coisa legal que aconteceu, foi o seguinte, eu trabalho com o Maurício Meirelles na empresa dele, a Dramendário, o Maurício já tinha virado pra mim e falado, cara, se você perder esse processo, eu pago o processo, importa quanto seja, eu pago. Pô, legal. Só que aí, quando eu perdi o processo, uma amiga minha fez, a minha amiga Vitória Duarte, ela fez uma vaquinha online pra, tipo, ajudar com as custos e tal. E aí, todo mundo da comédia mandou mensagem, conversou, recebeu uma mensagem do Rafinha Bastos, se oferecendo também pra pagar o processo. Aí o Ventura ajudou, o Murilo Couto, sabe, o Meirelles, sabe, cara? Então, aí eu fiquei feliz pra caramba de ver que, mano, o pessoal da comédia realmente tem um carinho por mim, sabe? Não é qualquer um que eles vão chegar dando dinheiro, sabe? Fiquei muito feliz com isso, sabe? É que o ódio de ter que pagar essa conta... É, o ódio de ter que pagar é uma coisa tão idiota assim, tão boba também. Cara, tinha 30 likes na postagem. Sim. Não era uma coisa, tipo, que eu destruía. E aí, o cara esperou, né? O cara, porque... Porque, pensa assim, se eu brigo com você na internet hoje, sei lá, cara, eu não quero mais ver as suas coisas. O cara continuou te seguindo, concorda? É. Tipo, porque até você andar com o Indus, não sei o quê, deve ter passado um tempo. Um tempo. O cara continuou no teu Instagram vendo as suas postagens, sacou? Porque se eu brigo com você, eu parto de seguir e nunca mais vejo. Não é? Faz sentido o que eu tô falando? Eu acho que ver o negócio tão errado sendo propagado, tá ligado? Tipo, na sociedade, assim, tipo... Puta, ele ganhou o processo, tá ligado? Tipo, quer dizer, a lei tá dizendo que ele tá certo? Sim, exatamente. Isso é muito triste. Você sai muito triste pra vida, assim. Você fala, mano, não é possível. É, eu fiquei bem chateado mesmo. Só que, por outro lado, realmente, eu fiquei muito feliz com o apoio da Grada da Comércia. De verdade, isso me curou um pouco, sabe? Mano, eu cresci assistindo Rafinha Bastos. Então, recebi uma mensagem dele sendo tão gente boa comigo. Se oferecendo pra pagar o processo inteiro. Falei, não, calma. Eu queria uma vaquinha aqui e tal. Ele ajudou lá e tal. Então, velho, pra mim foi incrível, sabe? Uma coisa, assim, que muita gente gostaria de ter isso. Então, eu tô aproveitando, realmente, sabe? Eu tô realmente feliz com todo o carinho do pessoal da comédia. Toda comédia brasileira. Foi muito legal. Desde Curiosidade da Comédia, quando eu comecei. Desde antes disso. Antes de eu pensar em fazer Curiosidade da Comédia, eu conheci o Ventura, no Rio de Janeiro. No show em Bangu. E a gente ficou conversando sobre o stand-up por três horas seguidas. Eu, Ventura, Di Lopes, Afonso Padilha. Eu já era amigo do pessoal. Assim, o Whindersson já era um amigo antes do Curiosidade também, sabe? Ah, você já conhecia a galera. A galera não te conheceu por causa do Curiosidades. Não, Descomediante, não. Alguns, sim. Provavelmente, alguns, sim. Só que, por exemplo, o Whindersson. Eu ganhei um concurso dele. Ah, é? Ele fez um curso de YouTuber, o Whindersson. E aí, eu não ligo para curso de YouTuber. Eu realmente não acredito muito nessas coisas. Mas eu estava vendo lá e estava lá o vencedor. Tipo, depois do curso, ele ia ter um concurso e o vencedor iria conhecer o Whindersson. Aí eu falei, pô, velho, talvez eu consiga fazer um vídeo engraçado. Eu fiz um vlog e mandei lá. E aí, mano, o Whindersson Nunes. Três mil pessoas vendo vídeo. Nunca que eu achei que iria pegar. E aí, ele foi, assistiu, gostou, deu risada e me chamou lá para gravar uma paródia com ele. Que delícia. Aí, a paródia, ela não deu certo. Seis meses depois, ele me chamou de novo para lá, para fazer de novo. Sim. Então, tipo, é um cara muito anti-bolho. Ele já era meu amigo antes disso. Antes de... Sabe, o Whindersson é muito anti-bolho. É. É engraçado. Eu nem sabia de curso de vlogger, tá ligado? Nem, cara, acontece uma coisa que você nem sabe, né? Não é exatamente um curso de vlogger. É uma coisa interessante até. Porque, tipo assim, era um curso para youtuber. Então, tipo, ele ensinava desde você a fazer edição, roteiro, esquematizar o roteiro de vlog, roteiro de vídeo de esquete. Tinha aula de canto. Então, era um curso bem assim. Tudo que o Whindersson faz... E não era o Whindersson explicando tudo. Sabe, o Whindersson explicava o que ele sabia, que era de piada. Então, tinha um cara lá que ia ensinar para editar vídeo. Tinha uma moça lá que ia ensinar para ela... Para como se canta, como afina a voz, essas coisas. Então, tipo, era um curso bem completo. Era bem legal mesmo, sabe? Só que eu que sempre fui meio assim... Puts, cara... Mas, cara, pensando bem em Curiosidade da Comédia, ele surgiu quando eu abri a cabeça nesse curso dele. Que o curso dele trabalha muito esse negócio de que tem espaço para todo mundo, busca alguma coisa que ninguém fez. Sabe? Tem como ser original ainda hoje em dia. O Whindersson ensinava muito isso nesse curso. Então, isso meio que abriu. Quebrei a cara no final. Porque eu realmente... Me ajudou mesmo, sabe? Sei. Foi com aquelas ferramentas que o cara apresentou. Acho que eu estou lembrando desse curso. Eu lembro até no Instagram, que era ele falando. Aí, vinha um cara da luz. Que é a luz, era tal. É, exatamente. Eu acho que agora que você falou, assim, que eram várias pessoas, agora eu lembrei. Mas que da hora, mano. O que você ganhou? O que você fez nesse vídeo aí? Porque, mano, é foda fazer vlog. Eu acho muito difícil. Eu peguei um set mil de stand-up que eu fazia. Ah, boa. E transformei em vlog. Porque o vlog é meio que... A diferença do punch pra internet e pro vídeo é basicamente corte, talvez, tá ligado? Então, você pega o corte, você corta a pau, fala aqui, fala aqui. A piada é a mesma. Só que o corte e a sua mudança, ela deixa mais dinâmico, mais engraçado, sabe? A parte da edição, você diz, né? A parte da edição, exatamente. Essa dinâmica. E aí, eu ganhei isso daí. E depois ele me chamou pra ir lá assistir o especial Netflix dele. Que foi um show que foi pra 22 mil pessoas. Foi no estádio. No estádio lá em Fortaleza. Muito foda isso. Cara, incrível. E eu vi, cara... E tem uma coisa que o Chris Rock conta. Que ele acompanhou o Ed Murphy em turnês. E ele viu o Ed Murphy, o ídolo dele, escrevendo piadas do zero. E testando, e fazendo shows em arena, e se estressando. E eu vi isso do Whindersson. Eu vi ele lá se estressando com o show, com luz, com som. E ele ia lá, ele ensaiava o show inteiro. Mano, o show de uma hora e meia. Ele ensaiou na mesma tarde, tipo, quatro vezes. Sabe? Então, eu fiquei vendo lá todas as nuances, as diferenças da comédia. Eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Enriquecedor, né? Muito, cara. Fui um rockstar da comédia. Trabalhando, indo lidar com os negócios dele, sabe? É muito louco, né? Porque, realmente, o comediante que está em ascensão, ele olha o cara que é muito grande. Tem uma história do Marlon Wayans com o Ed Murphy. Que o Ed Murphy estava fazendo um desses filmes que ele faz 12 personagens. Sim. E aí, ele estava no camarim lá e o Ed Murphy estava se maquiando. Aí, ele chegou perto do Ed Murphy e falou, fez uma pergunta, tipo... Mano, como que é, né? Tipo, fazer filme, não sei o quê. Se maquiar, fazer dos personagens, não sei o quê. Porque é a visão do fã, na verdade, né? Sim. E com um pouco se projetando, talvez, num futuro. Talvez você querer fazer um filme, sei lá. E aí, o Ed Murphy, porra, cansadão. Olhou para ele e falou... É, trabalho, né? E aí, o Ed Murphy, porra, cansadão.